1904, Babilô Maigus, volume 1, ano do macaco, Mr. Black Se você me trair, vem dizer que é meu amigo Eu vou atrás, eu me instigo, investigo Se você pensa em me passar a perna e não tem noção do perigo Logo mais não seria eu que vai acertar as contas contigo Verso em Niterói fumando na escuridão Que nem no som de céu, sobre os boy na canção Então homenageio gente que eu admiro Chico Buarque, Van Gogh e Robert De Niro Francisco França, Mauro Matheus, nobres e Clebeus Que foram ao encontro de Deus, a eles que eu me refiro Acidente estúpido ou tiro, me tiraram os amigos, neles me inspiro Desencanto repentino, caminhos do destino, caminhos do divino Se liga no relato, mulato, não queimo mais a casa para me livrar do rato Nem de nenhum cretino, tipo de gente que se aproxima Pela fama da batida e da rima Caças para o alto, mãos para cima, meninas e meninos É ferimento leve para firme, eu afirmo A cara do diabo em contato imediato com a sola do meu sapato quando eu rimo Se você me trair, vem dizer que é meu amigo Eu corro atrás, eu me instigo, investigo Se você pensa em me passar a perna e não tem noção do perigo Logo mais não seria eu que vai acertar as contas contigo Narrador incansável, brasileiro contente Nem melhor, nem pior, apenas diferente Olho da serpente, me protege porque enxerga na frente O respeito te conserva os dentes Inimigo oculto, camuflado num tumulto Ou alguém que te chama de irmão O suco agoniza, no meio da confusão Que protagoniza e não, desmoraliza a previsão Reação em cadeia, produto do meio Veio o mostróleo que veio e a coisa ficou feia Exemplo desse tempo, sem mané motivo fútil Aproveito minha passagem de maneira útil Ligo minhas antenas, não apenas Só me desligar de espíritos dignos de pena O parasita que transita em cena Baixo o garganta, zavace, vila madalena Fotogênico, no meu papel higiênico Descarga a falar baixo com seu jogo cênico Jogo cênico Se você me trair, vem dizer que é meu amigo Eu vou atrás, eu me instigo, investigo Se você pensa em me passar a perna e não tem noção do perigo Logo mais não seria eu que vai acertar as contas contigo Se você me trair, cumpadi Vem me dizer que é meu amigo Eu corro atrás, hein Eu instigo e investigo, hein Se você pensa em me passar a perna e não tem noção do perigo Chara, logo mais não vou ser eu que vai acertar as contas contigo não, hein Então valeu Beep, 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 beep